Eu tô chegando aqui porque quando eu saio na rua o bagulho fica estranho Eu odeio saludar mano, eu odeio ter que ficar falando com as pessoas E o pior é que as vezes eu até queria falar com a pessoa, tá ligado? O meu problema não é você, o problema é só eu Yeah, 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 eu, eu sinto né Eu sinto que geral me olha com um olhar de cruzação Tipo uma da sua terra, pra eles é assombração E eu não consigo saber se isso acontece Ou se minha mente me tá auto-sabotando, me tá auto-estimulando Mas não vou entrar em pânico, eu não consigo mais viver assim Mínimo detalhe que acontece na minha vida Mínimo detalhe, alguém olhe pra minha causa Mínimo detalhe que acontece na minha vida Eu não consigo mais pisar na rua, em paz Eu já quero voltar pra minha casa, fobia social, uma desgraça E ainda tem gente que diz que é frescura Mas não sente essa merda quando sai na rua Eu sei que é complicado de entender, pois parece diferente De tudo que cê já viu, mas é assim, tá ligado? Eu não odeio a sociedade, é que pela sociedade eu sempre fui odiado Eu só quero ser um revolucionário Me tá achando de trap, me tá achando de rap Hoje eu canto pop que se foda pra caralho Eu sinto que geral me olha com um olhar de acusação Tipo mano eu sou terror, pra eles é assombração E eu não consigo saber, mano, se isso acontece Ou se minha mente me tá auto-sabotando Será que alguém tá me olhando? Será que eles tão achando que eu sou muito estranho? Ou será que eu tô viajando? Ou tá todo mundo pensando no seu dilema? Ninguém tá me olhando, mano, eu tenho problema Mas se eu falo em público eu vou ter um infarto Eu odeio ter de socializar Então por favor alguém aqui me leva pro meu quarto É que eu sinto que geral me olha com um olhar de acusação Tipo mano eu sou terror, pra eles é assombração